O construtor de vinhos do Congresso para 20 anos tem o segundo melhor cargo da companhia, o primeiro do presidente pelo que ele ganha e o segundo é o meu pelo que eu bebo. Sou responsável por todos os vinhos que entram na empresa, sou eu que vou buscar, sou eu que provo, eu que faço os testes, viajo o mundo inteiro escolhendo e temos uma filosofia de vinhos de supermercados e temos uma filosofia de educação. Qual é a educação? Nós temos que dar ao nosso cliente, que é fiel, que vem todo dia no supermercado, uma vez por semana, que vem fazer suas compras básicas, que ele leva os seus vinhos básicos para casa, conosco. Uma vez que ele se torna um hemófilo, um apaixonado, começa a ganhar muito dinheiro e quer tomar outros grandes vinhos, ele leva para as grandes importadoras que vendem os vinhos mais caros, porque o supermercado não é lucar. Vocês nunca vão ver no Brasil uma prateleira de supermercado, um grande chateau francês, que até é um risco, porque a gente corre e nós não fazemos isso porque dá para ter alguma experiência e quebramos a cara porque, acredite se quiser, nós estamos num país diferente, roubam tudo. Uma prova mesmo, leva as carrafas embora, uma vez o supermercado, nós colocamos 24 peramanca de uma loja na companhia, vendemos duas, roubaram 22. Então não é nossa missão. Nossa missão é isso que está aqui, é isso que eu vou falar para vocês, vinhos que vocês têm que se exercitar de tomar, abusar de tomar. Nós temos 1.100 vinhos cadastrados na companhia, é impossível não achar um que você me convide com ele. Então, essa é a nossa missão e é por isso que eu estou aqui. Eu tenho um programa de rádio em São Paulo, é diário, e eu termino o programa dizendo o melhor vinho do mundo é aquele que você gosta. E de preferência, se você tomar na companhia de quem você ama, não vou discutir com ninguém. Esse é o melhor vinho do mundo. Nós não somos ligados a grandes regras. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, você que gosta. Segundo, você que está pagando. Quem sou eu com a da palpite na sua vida? Então, você gosta disso. Agora mesmo, nós estávamos falando de uma entrevista, e a pessoa que me entrevistou disse que adora queijo fresco de minhas, com orégano e azeite e com vinho tinto. Excelente! Se ela gosta, perfeito, ela já encontrou uma coisa que ela gosta. O ideal é esse. O duro é dizer, eu não como queijo e não bebo vinho. Então, eu digo assim, mata. Você quer o quê da vida? Você não toma vinho, vai querer o quê dessa vida? Não dá para confiar em quem não toma vinho. É muito difícil. Veja o pessoal do Brasil, eles não bebem vinho. Já viu algum? Você que deve vinho. Já viu alguém falar de algum vinho lá? Não bebe. Então, eu escrevi um livro sobre os bambins de Vitamaraty, você não sabe a história que tem lá dentro. Então, não bebe. Não precisa falar de uma porrada uma para a outra. Quem gosta de vinho, tem por si só uma humanidade muito grande dentro de si. Até porque o princípio básico para tomar vinho é ter companhia. Ninguém quer vinho sozinho, já repararam? A gente não consegue abrir uma árvore e ficar tomando sozinho. Só tem alguém do lado para tomar vinho. Então, vinho é um negócio que se partilha. E se tiver o queijo, então? O que está acontecendo com os queijo? O Brasil está subindo tremendamente no consumo de queijo. Se bem que metade dos seis quilos que nós consumimos é mozzarela que vai tudo para a pizza. Mas a outra metade nós estamos indo muito bem. O vinho é a mesma coisa. Nós continuamos com o vergonhoso número de dois meses per capita, porém, estamos subindo. O brasileiro hoje não deixa mais tomar vinho. E nunca se vendeu tanto vinho como nessa época agora. Por dois motivos muito fáceis. O primeiro, devido à situação econômica do país, nós deixamos de frequentar, infelizmente, muitos restaurantes e transformamos esse negócio para dentro da nossa casa. Então, olha, a coisa mais comum é um traz a carne, traz a sopremesa, um faz a salada, outro traz o vinho, a gente se junta, faz a festa. Então, estamos bebendo em casa. E muito. Isso é óbvio, porque estamos nos agregando e não estamos em julgamento. É como se eu pegasse todos vocês aqui, desse uma panela para cada um, meio quilo de feijão e dizem, façam feijão. Nós íamos comer de 175 feijões diferentes. Porque a sua mãe tempera de um jeito, a sua sogra temperou de outro, a sua filha que ensinou de outro, a gente nunca come o mesmo feijão com a água. Mas sabemos todos nós que temos que cozinhar o feijão, primeiro para ele amorecer, e depois talvez temperar. Não põe coentro, não põe coisa de louva, não põe isso aqui. E nada deixa de ser feijão nozinho. Aqui é a mesma coisa. Isso é clássico. É um conselho que se dá de uma escola antiga. que é os queijos moles, tipo camambé, brie, valencé, o colomé e outros queijos até, que são queijos de cabra, os vinhos pintos podem ser, o Pinot Noir, o Cabernet Sauvignon, para aqueles que estão bem maturados, como é que um queijo desse fica maturado? Quando ele começa a ficar pretinho em cima, com os ciscos pretos, e a gente põe o nariz e sente um leve toque de amônia. Amônia. E todo mundo sabe o que é. É um cheiro que não é agradável, porque ele está ótimo. Eu conheço um queijo que joga fora. E aí, estragou. Pega ele e olhou fora. É a hora que o queijo está bom. Está com aroma de amônia. Ele está perfeito. E tem os ciscinhos pretos da maturação. Aí pega ele na mão, faz assim, ele está com uma amarela mole. Perfeito. E é para comer a casca, tá gente? Tem nem a diável, que é só o que tem hoje, comer a casca. Não esquenta a cabeça. Nós estamos, o corpo nosso aqui é cheio de bactéria, e você ganha mais alquilas comendo o queijo. Ninguém vai morrer para... Se morresse, não tinha um cidadão francês vivo, né? Do jeito que eles comem o queijo. Não é brincadeira. Então, para os vinhos, os queijos maturados. Ah, mas o queijo não está maturado. Está jovem demais. Então, pode ser um sauvignon blanc ou um chardonnay, quando o queijo é jovem. Pode ser um vinho branco. Não deu tempo para ir maturado. Então, por quê? Qual é a grande graça que o que transforma uma pessoa em um gourmet? Por que a gente já está aquele fulano é um gourmet? O gourmet, o que ele busca? Pegar uma bebida, uma comida, ou pegar duas coisas, juntar e criar um terceiro sabor. É isso que é. O gourmet, ele não come, ele degusta. E degustar é comer prestando atenção. Comer, nós comemos todo dia. Trabalhamos, estamos correndo, comemos uma equidona, comemos um lanche, comemos marmita, comemos o quê? Isso é comer, para alimentar o corpo. Degustá-lo, se alimenta a alma, além do corpo. Por quê? Porque você comeu prestando atenção, ficou escolhendo sabor, ficou indo atrás do gosto. Certo? Então, é isso. Os queijos que estão chegando, o primeiro para comer é esse que tem o palitinho. Eu sei que tem gente com fome, não vamos comer os quatro, porque eles não tem mais o queijos que estão amados. Então, é. Só o que está com o palitinho fica namorando os outros três. Tá bom? Bom, os queijos firmes, que nós chamamos como micro-organismo na superfície. O limburo, que é o famoso queijo francês que não lava o pé. Ele tem um aroma, isso é fortíssimo. É saborosíssimo, ele é até doce, gostoso. Como a gente não come cheiro, ninguém precisa ficar chateado, porque a mesma bactéria que nós temos no pé, que dá esse cheiro, é a mesma bactéria desse queijo, tá? Então, não vamos deixar de comer o queijo, não, eu prefiro comer minha meia. Não, não é isso. Tá? O queijo tem esse aroma, ok? O porcelot, o sampolam e o quilst, que é aquele que tem um pouco de um pouco de erva doce dentro, tá? Vinhos tintos como carmené, taná e cabernet e sovinhão. Essa é a recomendação clássica. Os madurados profundo que tá aí no prato de vocês, o azul, né? Aí sim, esses queijos, vocês vão ver hoje na boca, ele tá salgado. Mastiga, 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 depois engole, fica puxando pela salivação, vocês vão ver que a boca vai ficando doce. esse queijo é doce, gente. Ele tem o fungo verde, parece que é salgado, mas o queijo é doce. Pra esse vinho, pra esse queijo doce, vinho do Porto, Soternes, Mombasiá, Lady Harvest, que tá aqui, ó, que nós vamos tomar, é aquele vinho maravilhoso, eu vou explicar depois, tem aroma de mel e aroma de damasco, tá? Uma delícia, pra comer com o queijo azul, comenta as pontas, que o azul, vocês vão comer com isso, tá? Tocai, o Juransom, que são vinhos doces naturais. Então, pra esses vinhos doces, vocês precisam acompanhar o quê? Com esses queijos doces, vinho doce, porque se não, bota um vinho seco, com esse queijo doce, dá um choque, uma coisa harmoniza com a outra, aí dá um choque. Mas se você gosta de comer o queijo com vinho tinto, siga em frente, é você que tá comendo e é você que gosta. Os maturados, com leite hidratado, né, o estépio, o gouda, esse outro queijo amarelinho que tá aí do lado, sem o palito, com a casquinha vermelha e o gouda, ok? Então, tá aqui, o estépio, o gouda, o itálico, cabernet somignon, merlom, malbéco, cabernet franco. Mas, que queijo? Eu tô falando, o maturado, por quê? Esses queijos têm sabores tímidos, característicos, bem intrínsecos, mas ele já tá maturado, tem nenhum emmental. A gente compra no free shop, compra aquelas barrinhas de emmental, já logo abre em casa, e aí vocês não querem saber o que é um emmental com o mês, o mês livre. É uma delícia, ele tá maturado, o envelope tá todo cheio de gordura, você tira, o queijo está um espetáculo. se você compra um pedaço granditão dele, e deixa ele fora da geladeira, se não quiser na geladeira, você vai ver que aquele buraquinho, que é pequenininho, passou 30 dias, o buraco cresce, o que que aconteceu? Ele maturou. A gente, quando compra as peças de 60 quilos, nas lojas, enorme, pra fatiar, enquanto a peça não encostar na prateleira de cima, a gente não abre. O queijo chega grande, porque ele não perdeu. Ele vai maturando, maturando, ele vai estufando, estufando, até que ele racha em cima. Aí, quando a gente corta, tem aqueles óleos desse tamanho. Então, é o trabalho da bactéria de fazer a fermentação e ele está maturado. É assim que eu recomendo que vocês comam o queijo pra tirar o maior proveito do queijo. Porque, me desculpe, o bico já está pronto, tá? Daqui não sai. É esse sabor que está aqui. Se você guardou essa garrafa há 10 anos, vai estar um pouco diferente, mas se você comprou pra tomar hoje, não tem problema nenhum. você pode até ir na loja e comprar um vinho com 10 anos de idade. Já está pronto pra beber. Mas o queijo não. O queijo tem que esperar. E nós não conseguimos vender queijo maturado pra ninguém. Porque tem que vender o queijo jovem. Os firmes, misturados nascem tratamento, que é o Minas, o Prata, o Meia Cura. Sabe que o Meia Cura fica assim, mas ele nasce assim, nasce fresquinho, depois é que ele vai ficando amarelo, pela bactéria, vai ficando e vai criando a caça. Tá? Pra esses aí, vinhos tintos jovens. Como é um vinho tinto jovem? Nem tem safra. Geralmente, são os vinhos mais baratos, porque os reservas passam por madeira, por torneio de carvalho, e por passar por torneio de carvalho, custa mais caro. Então, são os chamados vinhos jovens. Vinho com fermento, os semiduros com fermentação propiônica, um nome meio complicado, é isso aqui que eu estou falando. O queijo nasce pequenininho, com as olhaduras, olha, pequenas, né? Se eu deixo maturar corretamente, ele vai ficando, né? Ele vai ficando com as olhaduras maiores. Isso é que é importante. E o queijo que nasceu reto, se você for olhando, ele vai ficando arredondado em cima. Por pressão, as bactérias vão fazendo o queijo estufado. Aí, ele está maturado. Ah, desculpa, deixa eu voltar. os vinhos são merlot, cabernet, sovignon, malbec e cabernet, ou seja, um vinho encorpado jovem, um vinho que tem um sabor pronunciado, mas o queijo também tem que ter. Se o queijo for novinho, comprou onde, quer comer hoje, não está maturado, então pode tomar um vinho jovem. É que o segredo é não fazer o sabor de um se cortar o outro. O segredinho é os dois se harmonizar, descer o vento. E também o segredo não é comer aquela quantidade enorme que nem faz o cunhado que a gente compõe na casa o homem, que ele é muito engraçado. É que na casa dele não serve, então pode ir ter um pedale de queijo que eu estava na sua casa e com a metade. E ele sempre diz eu adoro esse queijo. Você sabia? Não, eu sabia. Você que é mal educado e guloso. Aí, depois, no dia seguinte, ele levanta e não briga com a mulher com o teu irmão e o queijo não briga para ser mal na minha tela. Você comeu nem a forma de queijo, caramba? Tomou uma garrafa de vinho e não quer passar mal? Então, tem que saber coordenar as coisas porque esse particular não vem espirulhando o queijo e o vinho. É uma questão de verso, não é? Então, não come bem mas não vamos exagerar porque no dia seguinte nem acontece. Ok? Bom, o semiduro que é o grobolone, o cheddar o cheddar autêntico é o cheddar inglês e americano que é amarelo e rubro. Esse plástico que vem dentro do sanduívo do mato é um bônus. É um cheddar feito ontem e foi entregue hoje e já está no sanduíche. Tudo bem, é fresco, gostoso, a criançada adora, mas você pode ver que ele parece uma borracha, não tem sabor. O cheddar, existe cheddar na Inglaterra de 24 meses de maturação. Custa 30 libras o fijo, é caro o açúcar. Mas ele é todo amarelo, parece um tijolo amarelo. aqui você vai comendo, você vai sentindo os grãozinhos na boca, tipo quando a gente pega parmesão, parece que está comendo areia, é quando o parmesão está maturado. Pode ver que um parmesão italiano não sai da Itália com menos de um ano de maturação. E tem parmesão de até 36 meses de maturação. Ele tem aquela areinha na boca, ele está maturado, o sal está no ponto. Então, é um cheddar maturado, ok? O reino, que é o famoso queijo de Minas que a gente no Natal comprava na casa dos antigos, vinha na lata, você lembra? A gente tinha que abrir a lata e era bom ele estar bem maturado e quem não sabia fazer uma sujeira desgraçada na cozinha, porque a hora que você põe o negócio para abrir a lata, a pressão do queijo dentro é tão grande que espirra todo o óleo do queijo no teto da cozinha. Pode ver que toda a casa antiga, depois do Natal, tem uma mancha amarela no teto. Então, esse queijo é brilhante. Pode mandar o segundo vinho. Morder um pedaço do queijo, botar um gole de vinho na boca, tentar amassar, fazer uma espécie de uma pasta e engolir os dois e veja se sai um terceiro sabor que te agrada ou pode não te agradar. Por exemplo, não gostei, eu acho que eu só senti o queijo e não senti o vinho. Eu só senti o vinho e não senti o queijo. Aí é uma questão de gosto pessoal. Cada um de vocês tem uma referência principalmente de infância, de aromas e de sabores. Quem nunca comeu uma jaca na vida não sabe qual é o gosto da jaca. Ouve falar, mas não sabe. Então, aqui é a mesma coisa. Existem milhares de queijo. Na França, registrado mesmo, hoje são 600. na época do general de Bova era um 400 que ele até falou aquela séria de frases. Não é fácil administrar um país com 400 tipos de queijo diferentes. Fazendo uma parola com os políticos. De fato, eles têm 600 queijos diferentes e um tem um sabor diferente do outro. Porque o que é? O terroir onde o animal pasta que vai pro leite e a maneira de ser feito. Como é que ele deve ser feito? Como é que deve ser conduzido? Como é que deve ser? Tratado se imadurece ou não imadurece. Se alguém um dia for para Paris e tiver a oportunidade de sair do clichê da Torre Eiffel, do Louvre, não sei o que, vai no bairro num dia de semana, no Café Lactão, qualquer coisa, procura pegar uma feira. Feira? Feira de rua que nasce em Paris tem até hoje. Existem esses trailers bem grandes de queijeiros. e você sabe onde está a feira, que um quilômetro antes você faz a feira é ali. Então vamos lá. Porque o aroma de queijo festeia a cidade inteira. Vai ver o que esses caras tem, que é impressionante. Ele levanta, o trailer é daqueles grandes. Tem mais de 150 queijos, todos expostos. Queijo escuro, queijo claro, queijo, barras de manteiga, tudo. e o francês compra na rua o pedaço que tem, põe, põe no papel, o cara embrulha no jornal, que é tradicional. Primeiro é papel vegetal, depois vai no jornal. É uma aula de queijo que a gente não sabe como onde começar. No Boulevard Roussillon, de Paris, tem uma melhor loja de queijo da França, que se chama Anderouille. O Anderouille tem mais de 300 queijos e tem uma carta de vinhos harmonizando com queijo. No andar de cima é um restaurante. Então você pede uma tábua de queijo em seis queijos diferentes que combinam, por exemplo, com o Côte de Jogônia. Outros seis queijos combinam com o Bordô jovem. Outros seis. É um menu de queijos. É uma verdadeira aula. Então, você pode escolher o queijo que quer, o mais forte ou o mais fraco e vai degustando os vinhos. É uma verdadeira arte que o francês domina como ninguém. O resto do mundo faz queijo? Também faz. A Itália faz. Todo mundo faz. Por exemplo, Portugal faz o único queijo do mundo que é considerado com denominação de origem, que é de certa estrela. É um queijo feito à base de leite de ovelha e que se come com colher porque ele é molinho, a casca dele é bem molinha. e aí o que acontece? A ovelha que come a planta chamada cardo, cardo é uma planta igualzinha ao cachorro. A ovelha só come aquilo e para qualhar o leite o produtor usa aquela planta para qualhar o leite, ele joga aquela planta dentro do leite, é aquela planta que qualha o leite. Por isso, o conserva da estrela tem um sabor totalmente diferente e a gente recomenda que seja tomado sempre com vinho do corpo vintage porque o vintage é o vinho do corpo que aguenta envenecer muito mais, tem muita estrutura de fruta e ele harmoniza par e passo com esse queijo que tem um sabor extremamente bacana. Mas, vai o conselho, é uma taça de vinho do corpo e uma colherada de queijo da seca. Não vai comer três, quatro colheres queijo da seca, que no dia seguinte vai comer o azul, tá, peito azul e vão poder comer também o camambé jovem, muito jovem, nós vamos conseguir um camambé maturado, grano. Então, vamos comer esse com o outro. Se quiser trazer o terceiro, tá, todo mundo serviu o segundo vinho? Então, se quiser trazer o terceiro porque o pessoal está com cedo, tá. Bom, passando um pouco mais para a parte da festa de receber com queijo e vinho, principalmente no inverno agora, além dessa seleção, a gente faz seleção de frutas, tem que ter peira e maçã que são excelentes para limpar a boca para trocar de um queijo para o outro. Eu vou comer um queijo fraco, depois quero comer um outro. Comer um queijo forte e quero voltar para um fraco, limpa-se a boca com maçã mesmo ou com pera ou até com miolo de um pão. Os pães também são agradáveis, as pastas, um ou dois tipos de frios, geralmente presunto cru, que é muito agradável e a festa de queijo e vinho, em família, as peças vão inteiras para a mesa, os pedaços. Quando existe um grande número de pessoas, nós temos que ficar até por uma questão de facilidade e também não corrermos o risco de alguém pegar uma faca e tirar uma lasca enorme e sair com pedação de queijo na mão comendo. Mas em família põe-se as peças todas nas tábuas e deixe aquilo exposto. Eu vou fazer o queijo de vinho às oito horas da noite. Não tem importância. Oito horas da manhã você tira todos os queijos da geladeira porque não se come queijo gelado. Queijo gelado não tem graça nenhuma. O queijo tem que estar na temperatura ambiente. Então tem que tirar o queijo antes da geladeira, deixar já em cima da tábua, ao mesmo tempo na embalagem, depois você corta o papelão, a caixa, tudo. Mas os queijos têm que estar molhos, macios, delicados e com a temperatura ambiente para poder harmonizar perfeitamente a comida. Qual é o volume? as pessoas escrevem muito para nós e perguntam como é que a gente faz? Olha, quando a gente calcula 100 gramas de queijo por pressura, dividir em 5 ou 6 tipos de queijo. O ideal é um amarelo propiônico, desse tipo todo ou estético ou emmental, o brin com camão ver, o azul também é muito bom. Se tiver um nicarra, se alguém gosta do queijo de nicarra, tem uma característica de ser, tem um aroma muito forte, o leite de cabra tem um cheiro muito forte, não é todo mundo que gosta de leite de cabra, tá? Então, a ração ideal é essa, não é? Faça a tábua, põe-se os queijos, os vinhos quinto, se o dia tiver muito frio, já abre, quiser decantar, decanta, senão já deixa aberto para não ter que abrir na hora e deixa as pessoas à vontade. Por quê? Quando vocês percebem, muita gente vai comer também muito pão, tá? E o queijo chega uma hora que tem muito índice, a gente não aguenta comer mais um lugarinho de queijo atrás disso, ok? Com esse queijo azul que vocês têm aí, façam isso que eu falei, põe um pedaço na boca primeiro, mastiga ele, um meio pedaço se puder quebrar, mastiga, 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 engole, depois puxa pela salivação, você não vê que ele é doce. E aí toma o vinho em cima. Esse vinho tem uma característica, o doce dele é por redução de açúcar. Como é que ele é feito? Há duas maneiras de fazer ele é feito. A clássica é quando a uva é vingida através dos primeiros ventos de outono, congela, fica frio, há uma bactéria que fura o barro da uva chamada Dutliprisineviar, essa bactéria entra no barro, toma todo o líquido que tem dentro da uva e só deixa a polpa doce. É assim que se faz o sotére, os mão baseados. Só que o cacho fica murcho, parece que é um rapaz. eu preciso de muita uva para fazer uma garrafinha dessa. Aqui, se eu fosse usar o sistema de Dutlipris, eu precisaria de um mínimo de dois quilos e meio de uva para fazer essa garrafa. Mas, eu deixo esse vinho maturar, essa uva maturar ao máximo. Como nós não temos esse clima, mesmo que o Chile é difícil, aparecia a Dutlipris, a bactéria, aparece muito em Porto, na França, o que eles fazem? Corre a uva, volta nunca mais. Você fala, puxa, eu gostava tanto dela que ainda arrumei um vinho doce para ela. Então, esse tem quase 50 gramas de açúcar, tem, claro, talvez não vai ficar com o plástico, ele refém um pouco, mas tem um toque de damasco, tem um aroma de damasco muito leve, e mel. e com esse queijo azul, é um espetáculo. Depois que comerem o azul, comam um pedacinho do brinco, jovem, e vejam se vocês gostam da organização. para encerrar, não é complicado, em primeiro lugar, a liberdade é tua, escolha o vinho que você quer, os queijos que você quer, e faça a festa de acordo, em primeiro lugar, com o seu rosto. e lá tem neve, e tal, como eu falei. Tomei um guelú ceramina feito em Israel, eu queria comer a garrafa, o produtor não fechou, falou, a garrafa é indigesta, uma loucura, para se beber de joelho, eu fiquei com a entrola, você vende a garrafa com uma almofada junto, é para a gente beber de joelho, porque o vinho é muito, muito bom. Então, são essas experiências que a gente tem, que vocês vão ter em breve, que nós vamos trazer, não digam esse vinho doce, que ele é caríssimo, não é para vender em supermercado, mas vai testando. Eu fui ao muro das lamentações, e quando eu estava chegando no muro, o meu telefone tocou, era o meu filho mais velho, e ele disse, pai, você vai estar indo com o muro das lamentações, e o senhor entrou, você vai colocar o papel, o bilhete de pedido, e eu falei, olha, e se tratando de Brasil, vou enfiar uma lista telefônica, porque o que nós temos de coisa para pedir é uma brincadeira. Fiz o meu pedido, mas só para alegrar a vocês, isso aconteceu, 15 dias antes de eu estar lá, quem foi para lá foi o Messi. O Messi, antes de casar, porque ele oficializou o casamento dele, na Argentina e tal, e foi para a esposa, com os filhos, e foi lá visitar o mundo das lamentações, e tem foto dele, colocando, 15 dias antes do Messi, foi o Donald Trump, imagina, bom, então tem um Messi colocando o papel, em um jornal do Israel, que é de gozação, de brincadeira, botou a foto do Messi colocando o papel, mas só que botou o bilhete aberto, para todo mundo ler o que estava escrito, e para o Messi estava escrito assim, Oi Deus, aqui é o Messi, o senhor está precisando de alguma coisa? Olha que modéstia, foi um negócio maravilhoso, eu me diverti, eu quis tirar foto, o rapaz estava com o jornal, não deu tempo, mas eu tinha maior graça, eu vou fazer essa brincadeira com o Messi, esse jornal sempre faz, quem vai lá, conforme a pessoa, e vai com os comentários, mas aguardem, que nós vamos receber, vai demorar em seis meses, porque temos uma legislação, inteira para cumprir, tradução de erótipo, isso é a legislação de Israel, parte com a nossa legislação, no que diz respeito a quantidade de açúcar, classificação e tudo mais, para depois estar em vinho, vamos trazer, três vinhos tintos, e dois brancos, e depois mais para frente, um outro tipo de vinho, os vinhos vão ser lançados em loja, e também vão ter o clube do vinho, no Viva Vinhos, que é o clube de assinatura do Pão de Açúcar, Ok, gente, era isso que eu tinha para vocês, muito obrigado pela paciência, pela atenção, saúde! Obrigada! 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 E aí